Estou aqui no canal do Cax, pra quem não sabe o Cax é um criador de conteúdo que produz conteúdo em espanhol Então pra quem entende espanhol vai conseguir entender ele, quem entende mais ou menos também vai entender mais ou menos Vou deixar o vídeo no comentário fixado caso vocês queiram ver o vídeo dele inteiro e o que ele fala sobre a sua review do Cardia Pois nesse vídeo eu vou falar pra vocês como que é o Zamp Skill do Cardia e o tanto de livros que caso não tenha alterações vai ficar Porque até mesmo isso aqui fica um... pra gente planejar um pouquinho melhor, principalmente pra quem não tem livros pra upar e o Sukiô E vai ter que planejar também livros pra upar o Sukiô, pra upar o Cardia e vai planejar aí também o que dá pra esquipar ou não Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen de Sank Cellway, então bora conferir esse vídeo aqui Então essa aqui é a formação do Mais, tá? Do seu ataque básico Então de forma que ele aplica dois selos, tá? De Veneno Escarlate Aqui não fala que é 10% de aumento de dano do Veneno Escarlate, mas a gente tá deduzindo que sim Beleza? Mas aqui as informações que nós temos, que eu peguei aqui a minha colinha é Aumenta o dano do alvo, tá? Pra cada selo que ele tem Ele pode colocar até 5 selos, de acordo com a tradução aqui também E ele também pode... é... dura duas rodadas Então se o inimigo tiver duplo turno, aí vai ser uma zica, né? Vai cancelar mais rápido o aumento de dano que aquele alvo envenenado toma, né? Outro detalhe também, que ele é impurificável Então Araxique, Shun Divino, Shun MM, não vai ser counter dele Então o que seria mais counter seria dupla ação Que aí vai cancelar o prolongamento do Veneno Escarlate também Beleza? E outra informação também que é irreversível, né? Por que irreversível? É por causa da Pandora Curandeira, né? Pra quem não sabe, alguns debuffs, ela torna buff Ah, reduzir a velocidade, ela aumenta a velocidade igual a redução Diminuiu o ataque, aumenta o ataque igual a redução Então aqui seria, tipo, era redução de dano, aumento de dano no inimigo Aí ela transformaria em redução de dano no inimigo Isso não vai acontecer, ela não vai ser counter, ela vai continuar lá Como... ninguém quer saber dela Porque já traumatizaram demais com ela quando ela era bugada, né? Então aqui já vi uma notícia boa Que é a sua skill base Sua skill base, ela não ganha efeito nenhum Além do aumento de dano, a gente não quer usar skill base com o card também Então essa skill, cara, o mínimo 1, level 1 Dá pra você gastar 0 livros na sua skill base Isso aí é fantástico, tá galera? Então fica aí uma dica pra vocês Que já dá pra economizar bastante livro aí no card, fechou? E aí, você vai aplicar 2 venenos aqui Embora no servidor de teste tá aplicando 1 veneno Mas a descrição tá aí formando 2 venenos Vamos ver se eles vão corrigir isso nos duelos sagrados, beleza? Indo aqui pra sua segunda skill A sua segunda skill Ela tem muito efeito E cara, eu diria que dependendo da sua build Dá pra deixar level 1 Principalmente se for build de sangramento, tá? Aqui é onde você vai escolher se ele vai ser sangramento ou DPS No build de sangramento dá pra deixar level 1 Porque aqui se você deixar no level 4 Ele dá ataque em área O dano vai aumentando o dano Ele vai dar ataque em área E vai colocar 1 veneno em todo mundo, tá? O veneno escarlate Porém no level 4 e level 5 Ele vai aplicar 2 venenos E é isso Porém, essa skill muda depois que uma das duas barras enche Ou a vermelha ou a dourada E aí, é uma zica que a gente vai ver Se isso vai permanecer level 1 ou level 4, né? Se dependendo da quantidade de veneno que vai ser Por que, né? Se ele mostra aqui na frente Eu peguei a tradução Essa aqui é a tradução da sua skill Deixa eu ver aqui Aqui, ó Essa aqui é a sua skill Aqui tá custo 2 Mas tá errado Ele tá custo 1 Ou eles podem aumentar, né? Espero que não Aqui é o lance da sua skill O que que acontece? Aqui, ele fala que ele vai aplicar 1 veneno E 1 sangramento em todo mundo Em todos os levels Isso mesmo Então, no level 4 Ele não vai aplicar 2 venenos no alvo principal No level 5 Ele não vai aplicar 2 venenos no alvo principal Então, se você tá pensando em usar ele Em build sangramento Dá pra usar no level 1 Porque ele não vai ter tanto dano assim Vai aumentar de 110 para 150% Então, é um aumento de 40% Dá pra economizar esses livros E deixar ele com suporte Mas, se você quiser usar ele como DPS Aí vai ser outros 500 também Porém, ele tem esse escalonamento aqui Que você vai jogar de acordo com sua necessidade Então, seria muito interessante você upar nesse quesito Porque aqui é o aumento de dano que você vai causar no seu inimigo E aí, já vem uma build que eu acho interessante Sei lá, level 4 já ficaria interessante Aumento de 8% Tá? Essa descrição não está lá na sua skill base Talvez possa ser o mesmo escalonamento Não tenho certeza Então, é isso Então, o ideal que eu recomendaria pra vocês Level 4 ou 5 Por causa da sua skill da build dourada Na build dourada, tá? Ele vai começar aí no level 4 Com 600% de dano Podendo ganhar até 400% de dano adicional Conforme a diferença de velocidade Ainda não tenho certeza Se ele vai ter esse aumento de dano Para enfrentar Bater inimigos mais rápido do que ele Ou se o bônus vai ser quando ele for mais rápido também Isso aí não fica claro Porque os testes que eu vi Foi somente na aprovação E aqueles bots lá da aprovação São speed de 1, se eu não me engano, né? Então, ele é mais rápido do que todos Então, temos que verificar isso Quando ele atacar alguém que seja mais rápido E vai calcular a diferença Ou só quando ele tem mais speed A diferença de aumento de speed Ó, de diferença de speed Quando ele for mais rápido, beleza? Outro detalhe também Que tem esse 9, 10%, 8% É uma diferença bem pequena no geral Essa adição é para aumentar ainda mais o dano dessa skill Quando ele acerta alvos Que já tem um veneno escarlate Por exemplo, eu usei lá o... Dei duplo tolaco Deu um ataque no inimigo Apliquei com ataque base 2 veneno no inimigo Na rodada 2 Eu já estou com a minha build dourada E estou com o level 4 Então, eu vou causar 600% de dano no inimigo Mais 18% de dano Porque o inimigo tem 2 venenos Beleza? E ele vai causar também Até mais 400% de dano Referente a speed Se o inimigo for muito lento Por exemplo, né? Se a gente pegar aí Essa diferença de speed para mais E depois ele ainda vai deixar Mais 2 veneno Que ele sempre vai deixar 2 veneno Independente do level Então, essa aqui é uma skill que escalona dano E como a gente já sabe, né? Skill que escalona dano É muito interessante Ter nos levels mais altos Se não, é um DPS Que não dá hitkill É pai Você pegar o aluno Que não vai dar hitkill É ridículo Então, aqui é level 4 Ou level 5 Então, no geral Se você quiser brincar com ele Para economizar livros Só para jogar com build sangramento Dá para deixar level 1 Mas se você quiser deixar ele mais eclético Para usar ele com bastante debuff E usar as duas builds Level 4 ou 5 Beleza? Vai aí do tanto que você vai querer investir A sua skill 3 É a skill que faz um aumento de barra dele E aqui é uma zika Realmente, esse aqui é o recomendado Ficar level 5 Por quê? Tá vendo esses 3% 2% 1% É o tão rápido Que vai aumentar a barra dele Vamos lembrar do aluno Aumentando ali Aquela barra Se você não tiver muitos upskills O aluno fica flopadíssimo Fica a forma humana Até a luta acabar Pode acontecer isso com o card Então, aqui Para cada dano Que o inimigo Tipo assim Para cada 3% Vamos dizer assim Se você tira do inimigo Ele ganha 1 ponto Aqui é para cada 2% Então, aqui 1% Vai fazer ele evoluir Muito rápido Inclusive, dependendo de uma build Que tem vários personagens Mais rápidos Do que o nosso amigo Cardio Ele pode, inclusive Na rodada 1 Já ficar evoluído Principalmente se ele está lá No finalzinho da fila Pegando a vibe Mais ou menos Do aluno Então, eu não jogaria Talvez Dá para jogar com ele Level 3 aqui Ah, vou usar Um areashic Vou usar vários Atacantes sem ar Vou usar um orfeu Saca? Talvez daria para você Usar uma build Econômica assim Mas vai limitar muito Vai pegar Tipo, o aluno Já é chato Você ficar Deixando ele possuído Na rodada 1 Então, aqui vai ficar Chato também Então, eu recomendaria Level 5 Mas, obviamente Vou trazer O vídeo dele Tudo 3 Tudo 1 Para a gente ver O tom flop Que é não gastar livros Nele Mas, aqui eu recomendaria O level 5 Beleza? Para você ter um card Que já vai aplicar Sangramento muito rápido Já vai ser Vai dar hit kill Na sua segunda ação De preferência Beleza? Então, ficou aí Essa é A classificação Como aqui os outros É o bônus de speed E o bônus de redução de dano Tá vendo? 0.1 0.1 0.2 Né? Para ele ficar Até 20% de redução de dano Aqui até 10% de redução de dano Também E não sei onde está a speed Aqui para falar a verdade Aqui ó 2 aqui 1 1 1 1 Tá vendo? Então, ele vai ganhar Muito pouco bônus de speed E aí, então Ele vai ganhar no máximo Até 100 pontos de speed Reduzindo o dano dele também Já que tem o dano escalonado Com a diferença de speed Então, por isso que aqui É level 5 Dá muita diferença Deixar aqui no level 5 Então, aqui Tem que ser 10 livros Beleza? E agora nós vamos para A última skill Que é a skill que ele ativa Para dar o seu último ataque Quando ele enche a barra Tá? Porque se ele não encher a barra Essa passiva aqui não existe Essa passiva só existe Se ele encher a barra Que é o seu ataque final Quando alguém finaliza ele O que acontece aqui Que está um pouquinho Confuso também Tá? É que aparentemente Ele tem que ter mana Para ativar a passiva Porque ele vai usar A sua skill 2 Para usar a passiva Pelo que eu entendi aqui Ele no level 1 e 2 Ele vai gastar 2 de mana Para usar a sua skill De DPS Build dourada 1 de mana Para usar a Kina No level 3 E 0 de mana No level 4 Level 5 Muito interessante Isso daqui Então level 4 É o ideal Que você pode gastar Todas as suas mana O inimigo pode flopar Suas mana Com a comandante Pandora Por exemplo Que ele vai usar A skill da build dourada E não vai ser aquele Aiolus Que não vai dar ataque Na hora que finaliza Ou a báfrica Tá? Ele sempre vai dar E dependendo Se você tem mana ou não Até mesmo Ele pode ser eliminado Na rodada 2 Talvez E você ainda não tem mana E aí ele Vai poder usar Lembra o Kain? É tipo o Kain também Aí se não tá no nível 5 O Kain não revive É mais ou menos Essa vibe aqui Aqui É referente A sua build Vermelha Que ele fica dando Vários ataques Na hora que ele Palesce Beleza? Então aqui ele começa Dando até 2 ataques No level 2 e 3 Até 3 ataques E no level 4 Já aumenta Para 4 ataques Eu não sei Se tem como finalizar Ele quando ele tá dando Lá os seus ataques Em área Quando ele ativa Essa passiva Não sei Teremos que testar Isso também Mas aqui O level 4 Já fica interessante Porque você vai ter A build dourada A custo 0 E poderá dar Até 4 ataques Podendo aplicar aí 4 sangramentos Antes dele ser Finalizado também E você só vai ganhar Mais um ataque extra No level 5 Já que na build DPS Ele vai ficar A custo 0 Beleza? Agora eu vou falar Para vocês As sugestões De Upskill Mas antes Não esqueça De deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar E vou deixar Essas informações Também no comentário Fixado aqui Beleza? Ó No caso Sugestões aqui De Upskill O mínimo Somente Para você Ficar usando Sagramento Com o Doku Por exemplo E com o Shura Sem a dependência Do Albafka Então seria aí A build nova Sagramento Shura Doku E cardia 1.154 Você vai gastar 16 livros Nessa build Beleza? Só que é muito Limitado Como vocês puderam ver Você não vai Focar em Aumento de dano No inimigo A menos que você Usa a Elfro de Sang Mas vai ser Somente 2% De aumento de dano Para cada selo É um aumento De dano Muito baixo E ele Vai ser A build DPS dele Você esquece A build dourada Então temos A outra versão Aqui Aqui eu Recomendaria Para vocês Build de treinamento 3.3.5.4 Essa daqui Você vai gastar 22 livros Essa build Você vai ter 2 livros De destruição Então você Gastaria 20 livros Nessa build De treinamento 3.3.5.4 Também temos Essa outra build Que é o treinamento 2 Que provavelmente Vai ser a minha build Que eu acredito Que vai ser A maioria Dos jogadores Irão utilizar É um 5.5.4 Você já vai ter A build DPS Você vai ter A build De debuff Você vai ter A build De sangramento Você já vai Conseguir Usar Tanto o seu Ataque Última Ataque final Vai ter a passiva Level 5 E vai ter Aqui Level 5 Também Na sua Skill 2 Ele vai ter O dano máximo Da build Tanto dourada Quanto o debuff Máximo Da sua build De vermelho Redução De 10% Para cada selo De veneno E também Um sangramento Em área Também Ok? E aqui Você vai economizar Como você não Pou a skill base Vai ter Um livro E meio De restituição E vai ficar Um volume De habilidade Extra Para futuramente Você upar Onde você Vai desejar Eu Não sei Como que ficaria Aqui Mas Eu não focaria 1,555 Assim tão cedo Eu deixaria Ele 1,555 Depois que Pegasse Mais 3 Copa dele Não iria gastar Mais livro Do que isso Não O ataque básico Eu não sei O tão efetivo Que vai ser Lembrando Que essa build Aqui Por enquanto É do servidor De teste Eu não sei Se ele vai Sofrer alterações Os últimos lançamentos Não teve Tantas alterações Do servidor de teste Para os sagrados E para o banner Então É quase certo Que ele Se mudar Muda muito pouco Ou nada O Sukiô Continuou Com a mesma build Servidor de teste A sua versão final E o Gestalt Também continuou Com a mesma build De upskill Ele só teve Aquele aumento De redução de dano Que ele teve Aquele buff No finalzinho Então é isso Só o Camus Divino Que foi nerfado Infelizmente Colocou dois selos De skill 3 Para skill 4 Que o Camus Teve aí De aumento De upskill Então aqui Só para vocês terem Como noção Como é que vai ficar Uma sugestão De build De upskill Do nosso amigo Card E aí Vocês gostaram Ou não Já vou deixar Nos cards Também A build De Sukiô Que eu já tenho Aqui no canal Se vocês não viram A build De Sukiô Como é que vai ficar Vou deixar Nos cards Também Temos vários Builds sugeridos De livros Para vocês gastarem Fechou Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham curtido A vibe do vídeo de hoje E para mais vídeos Que estão ligados Vai ter alguns cards Igual do Sukiô Esse na tela Valeu e fui Tchau